Dois meses se passaram e a dor continua a mesma. Na hora de dormir você pensa, será que ele está em uma cama? Será que tem uma coberta? Quando a gente vai comer? A princípio eu nem comia, eu estava usando o remédio controlado, porque eu não conseguia comer, imaginava como é que eu vou comer, eu não sei se meu filho está comendo. Tudo que você vai fazer na hora do banho, será que ele tem um lugar para tomar banho? Samuel Gomes da Silva, de 36 anos, foi visto pela família pela última vez no dia 10 de dezembro do ano passado. Ele é morador de Jaraguá, saiu de casa dizendo que daria um passeio e nunca mais voltou. Até agora, quase nenhuma pista de onde ele possa estar. Na mesma semana que ele sumiu, tem uma pessoa que conhece a família, que conhece ele, falou que viu ele andando na BR e indo para a Rianápolis. Não sei essa BR, que BR que é, mas ele viu ele indo a destino Rianápolis. E depois, passado uma semana, alguém, duas pessoas me ligaram, porque eu coloquei o meu número para pessoas entrarem em contato, falou que tinha visto ele na BR entre Rianápolis e Jaraguá. Mas a gente nunca encontrou, pessoas procurou, foi, mas não viu, não concretizou nada não. Foram três pessoas que afirmou ele na BR. Dona Sônia conta que o filho tinha problemas com drogas, mas já estava há dois anos sem usar entorpecentes. Ela acredita que agora ele teve uma recaída. Andava triste por causa da separação da mulher com quem teve dois filhos. O caso é investigado pela polícia de Jaraguá. O celular e documentos de Samuel foram encontrados com uma pessoa que foi ouvida e liberada. A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança, onde ele estaria tentando vender a moto. O dono de uma distribuidora de bebidas confirmou que comprou o veículo. Brenna, cunhada do Samuel, garante que apesar do vício, ele não tinha inimizades. Uma pessoa boa, ele nunca fez mal a ninguém. Temos a avança dele, mas isso não impede nada. E eu acredito que ele não poderia fazer mal para ninguém, porque ele é uma pessoa muito boa. E peço que, às vezes, se ele estiver vendo, que ele veja que volta para casa, que ninguém tem mágoa nem raiva dele. Todo mundo quer saber o que realmente aconteceu. Alguém que conhecer Samuel, né, pode estar entrando em contato com a polícia, né, que eu acho que é o melhor, é ligar para a polícia, porque a polícia já está informada do caso. Para que venha nos ajudar, né, tirar dessa dor, porque a polícia, sim, está trabalhando, mas com a ajuda da população é muito mais melhor, porque chega mais rápido nos lugares e alguém que estiver vendo ele, por favor, avise a polícia. Ou mesmo se o Samuel estiver vendo, Samuel, volte para casa, todos nós te amamos e estamos esperando por você.